Olha lá galerinha, agora já veio para o café da tarde, café da tarde? Bebe, você ficou bastante na reação, eu preciso hablar contigo! Prepara, olha esse cafezinho, olha o cafezinho da tarde gente, Fiz uma música para tua mãe, Bebe, você fez? Nós somos dois sem vergonha, em matéria de amar, eu te amo, tu me amas, não consigo mais parar, Nós somos dois sem vergonha, ele não gosta de queijo, Olha lá, olha só gente, você é de Rincão, a cidade maravilhosa de Rincão, o prato de Rincão para todos os seus familiares, foi isso! Ai gente, eu estou de... Como é que fala? Eu estou de regime, mas olha isso aqui! Nossa, meu Deus do céu! Você vai fechar o portão? Pode fechar? Eu vou fechar, eu vou fechar para ficar, fica tranquilo! Senta aí, cafezinho, você vai pegar o que? Meu cavalo! Ó, esse café foi a... A Bela que fez! Eu acho que vai chover, olha lá! O ovo está mudando o tempo, é para chover?